Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha a frustração da tia Zona ao saber que não, mais uma vez, não tá grávida, mais uma vez, mas essa é a primeira de muitas, né, que ela vai saber que não está, né, porque essa mulher não pode ter um filho pra fazer de cofre, de dinheiro, não, né, gente? Filho é amor, filho é vida, né? É tudo pra gente, a gente não pode pensar em fazer comércio dos nossos filhos, né, gente? Então, ela tá querendo ter um filho com o Zezé pra herdar, né, um bolo, né, na partida da fazenda, né, ser da criança, pra ela viver sem trabalhar o resto da vida, né, porque ela não quer trabalhar mais, ela quer ser sustentada pelo Zé. Né, mas uma hora e outra ele vai morrer, né, gente? Então, ela tá fazendo o pé de meia dela, um filho e herança, só que esse filho não vai ter não, porque esse filho com o Zezé que ela tá querendo, e outra, destruiu um casamento pra construir outro em cima? Como assim? Como é que você destrói a vida das pessoas pra fazer outro em cima? Não tem como não, né? Então, gente, ela ficou mais uma vez frustrada, né, ela pode ficar frustrada porque ela sabe que ela não vai conseguir, né, não vai conseguir de jeito nenhum, né, como não está conseguindo. Ela tem que, ó, virar o disco e saber que ela tem que pagar, né, por essa bagaceira que ela fez nessa família, né, por essa bagaceira. Que hoje, os filhos da Zilu, os três, tá tudo lembendo ela lá, ó, tudo lembendo ela lá, lembendo o Zezé, falaram mal da Zilu, né, pros filhos, né, fizeram tudo que não podia fazer com a Zilu de ruindade, né? Agora quer fazer, quer ser feliz em cima da ruindade dos outros? Ah, não! Deus não permite isso não, Tia Zona, né? Você, bem que você caça o homem solteiro pra você fazer futuro, você foi pegar o homem casado, compromissado, pai de três filhos, você não vai ter filho não, mas não vai ter mesmo, você pode ter certeza.